Fala aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um estudozinho de pintura começando a pintura pelo reflexo, como eu já falei lembrando que isso aqui é para ser feito no papel eu vou fazer vídeos com estudos de pintura, de iluminação nas próximas semanas aí no canal e eu vou usar sempre esse mesmo princípio aqui então por isso que eu estou explicando, eu esqueci de mencionar nos vídeos passados mas é por isso que eu estou fazendo esses lances aqui, beleza? então quando você vê eu pintando, você já vai saber que eu estou calculando primeiro o reflexo depois calculando as partes das luzes mais claras e depois as sombras eu vou seguir essa linha de raciocínio isso não é uma lei, não é uma regra eu achei prático fazer assim, certo? porque não existe lei absoluta pode ser que daqui uns dias eu esteja fazendo diferente mas até o momento eu achei prático fazer assim por isso que eu estou mostrando para vocês que pode ser que tenha gente também que curta fazer isso qual que é a diferença do exemplo que eu vou fazer aqui hoje? por isso que eu fiz no vídeo passado nesse braço aqui eu vou fazer só um exemplo lá com mais de um ponto de luz eu vou colocar uma luz lateral então está aqui o desenho nesse layer vou pegar um tomzinho de cinza aqui vou fazer colorido também vou pegar um tom de luz aqui eu vou fazer uma luz nessa lateral aqui pegando aqui nessa lateral vou fazer uma luz vindo de cima que vai pegar nesse canto aqui do bíceps aqui até ficou muito escuro vou fazer mais claro ó a luz aqui e aqui já vai ter tipo um reflexo mais forte lembrando que a vantagem de estudar as luzes mais fortes da cena para as luzes mais fracas com materiais que não sobrepõem cores claras sobre as escuras é que as luzes mais fortes sempre sobrepõem as luzes mais fracas né sempre a luz sobrepõe a sombra então se você tem uma luz mais fraca você acende uma luz mais forte ela vai sobrepor aquela área e você vai passar a ver a cena segundo aquela luz mais forte certo e agora eu vou fazer um reflexo aqui de uma luz vindo de frente então vão ser três pontos de luz quanto mais luz tem na cena mais complicado fica de calcular né o resultado final mas se você começa calculando pelos reflexos você já já vai poder calcular com mais facilidade porque cada luz vai ter o seu próprio reflexo se eu tivesse mais uma luz acesa aqui do lado ela ia ter um outro reflexo ao lado das luzes ali é igual nesse exemplo aqui que eu mostrei deixa eu ver aqui ó é essa cena aqui ela tem ó uma luz aqui do lado ela tem os seus reflexos ela vai estar pegando aqui tem outra luz aqui na frente ela vai estar pegando aqui também e provavelmente tem uma outra luz mais fraca aqui ó porque aqui tem um outro reflexo que não é dessa luz principal que aqui ó dá um reflexo bem mais fraco é ó aqui aqui tá vendo reflexo da luz de cima e o reflexo da luz mais fraca embaixo então a gente tem que prestar atenção na hora de analisar uma ó aqui tem um pouquinho de reflexo é uma luz mais distante sempre que eles vão tirar essas fotos aqui numa academia a academia vai ter lá as luzes da própria academia mesmo né as do teto e os caras vão lá e ligam aqueles holofotes bem mais fortes pra dar esses reflexos aqui que vai aumentar o efeito de volume no corpo do cara né que a ideia é parecer o cara seja gigante então os reflexos ajudam a dar esse volume por isso que eles né passam aquele óleo e tal por isso que a pele do cara não pode ser branca porque a pele branca não ressalta os reflexos né então a pele mais morena que eles passam aquela tinta vai destacar mais os reflexos então aqui tem a iluminação ambiente né uma luz da própria academia gera esse reflexo aqui mais uma luz principal aqui na lateral e outra luz principal aqui que dá esse jogo de luz aqui quando você for fazer a pintura lembre de planejar isso daí também você quando você vai criar uma pintura realista você tem que fazer o trabalho de um fotógrafo você precisa planejar a iluminação da cena não é só sair sombreando ah pega a sombra aqui pega a sombra aqui esse conceito é uma bosta não funciona pega a sombra aqui pega a sombra ali você é nunca você vai conseguir fazer uma pintura realista mesmo só analisando isso você pode aprender a fazer situações específicas que fiquem realistas mas você nunca vai conseguir ter controle do resultado pra você alterar eu quero fazer uma outra iluminação agora você vai sempre conseguir fazer pintura igual você nunca vai conseguir variar a iluminação como a gente vê nas fotos cada foto tem uma iluminação diferente se você não concorda com isso também um abraço o problema é teu não estou com paciência hoje pra ficar discutindo as coisas estou bravo e se eu estou bravo também o problema é meu né fica ó então eu vou deixar as áreas de reflexo aqui se você estiver pintando com lápis de cor você consegue fazer esse estudo aqui tranquilamente se você estiver pintando com aquarela também você consegue fazer esse estudo aqui tranquilamente se você estiver pintando com pastel você consegue se você estiver pintando com qualquer material você consegue fazer essa sequência aqui certo? né pra quem pinta em tela a pessoa já pode passar né em vez de já passar uma cor base e calcular os reflexos em cima daquela cor base tipo pinta o tom da pele em tudo e daí calcula os reflexos em cima porque normalmente pintura em tela envolve mais camadas e tal porque por causa do tecido então é uma técnica que vai exigir um pouco uma tensão um pouco diferente mas pra pintura em papel a maioria das vezes é isso ó beleza? então você vê que só de deixar aqui ó ele já fica um efeito de volume legal nem tem sombra ainda é só cor e reflexo então as sombras vão estar onde? as sombras vão estar aonde o reflexo não pega é aonde nenhuma luz pega perdão então mais ou menos aqui embaixo vai ter algumas áreas onde as luzes não vão pegar talvez aqui tenha alguns lugares que essa luz aqui tá vindo é aqui vai ter áreas de sombra mas não vai ser suficientemente forte pra que a luz não esteja atingindo aquela área ali então tá eu tô fazendo a luz ambiente totalmente preta e daí aqui é só calcular a paradinha aqui ó fazer as calcular de acordo com o ângulo da superfície né se você quiser entender como calcular a sombra também como a teoria de de suporte digamos assim é só você ver os vídeos ali que tem a ver com o ângulo né o ângulo da luz em relação ao ângulo da superfície o sombreamento e a pintura realista é bem matemático então matemático é por isso que é difícil de calcular de cabeça né porque ele segue uma uma matemática lógica né no curso que eu vou fazer eu vou explicar essa lógica da pintura então como eu tava falando no curso que eu vou fazer eu vou explicar melhor né ajudar vocês a entender segundo esses vídeos que eu passei aqui no canal vamos fazer um intensivo né pra ajudar quem quiser entender como fazer esse sombreamento de cabeça é teoria pura esse curso assim de iluminação é muito teórico quem não gosta de estudar teoria nem pense em fazer que é teoria pura não existe esse negócio de ah eu tenho talento eu olho ali vou fazendo quando se trata de criação pra copiar é uma coisa lembrando que eu não tô copiando esses braços aqui que eu tô fazendo tá tô fazendo o sombramento segundo esses cálculos né de reflexo luz e sombra e tal a ideia aqui ó é conseguir um resultado é parecido com algo realista né sem copiar de uma foto conseguir calcular as coisas tranquilo então vou fazer vários estudos assim desenhar várias coisas seguindo essa linha de raciocínio aqui e quem acompanhar o canal agora nos demais vídeos que verem se trata de estudo de iluminação acho que eu vou colocar o título assim estudo de iluminação em cima da anatomia feminina estudo de iluminação em cima de não sei o que estudo de iluminação em cima de um herói sei lá desenhar um homem aranha fazendo estudo de iluminação aqui é só saturar um pouco alguns lugares né pra dar um não ficar só essa monocromia praticamente vai ficar bacana isso aí beleza quando você coloca um fundo ele fica um pouco mais fácil de enxergar essas luzes laterais assim essas luzes lá que pega na lateral que ajuda a dar volume se você deixa o fundo branco eles perdem um pouco do impacto porque ela já é clara o fundo é claro então fica a coisa tudo claro né então as vezes é legal você passar um fundo pintar as laterais do desenho pra ajudar a dar o volume certo então é isso esse exemplo aqui foi só pra mostrar um exemplo com mais pontos de luz né e levando em conta é claro que depois que você já calculou tudo isso você pode fazer a finalização daí outra coisa que é interessante você fazer também é usar um estudo separado você vai criar um desenho não desenha direto no papel que você vai finalizar você pode fazer o desenho fazer esse estudo de iluminação né um estudo mais rápido pra você saber onde fica o reflexo onde fica a luz onde fica cada elemento ali onde vai ter luz indireta você faz uma pré-leitura da cena pra você saber como que vai ficar a iluminação pra quem quer fazer realismo obviamente né e depois você repinta a tua cena finalizando ela porque criação é isso criação é planejamento né não tem como você compor uma música tocando ela na primeira vez ah vou compor uma música agora o cara quer compor a música tem que escrever a música tem que ver o que fica melhor cada cena que você fizer tentando fazer realista vai envolver essa composição de iluminação sem falar em todos os outros elementos né o ângulo da cena o tipo do personagem o tipo daquilo que você vai pintar então composição é algo trabalhoso e é por isso que criar é muito mais trabalhoso do que copiar né então é isso pessoal um abraço muito obrigado aí por assistir se você gostou dê um like se você não gostou dê um dislike se você gostou compartilhe se você não gostou não compartilhe e né se você for fazer estudos nesse sentido aí seguindo essa linha de raciocínio poste lá no grupo Aprendi com William Suarez Arte que tá na descrição do vídeo valeu pessoal um abraço e fui nham nham nham